Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre a verei. Aleluia! Agora que o clarão da luz se apaga, a voz nós imploramos, Criador. Com Vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do Vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, nos como possam eles nos sentir. Cantemos novamente a Vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, concedemos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com Vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvindo as nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor. Que reina para sempre em Vossa glória, com Vosso e o Espírito de Amor. Meu corpo no repouso está tranquilo. Pai, meu Deus, por quem Vós me refugio. De Vosso Senhor, somente Vós sois meu Senhor. Em um bem eu posso achar fora de Vós. Deus te inspirou, uma admirável afeição. Deus santos que habitam Sua terra. Multiplicam, no entanto, Suas dores, os que correm para os deuses estrangeiros. Seus sacrifícios sanguinários não partilho, nem Seus nomes passarão pelos Meus lábios. Ó Senhor, sois minha herança e minha graça. Meu destino está seguro em Vossas mãos. Foi demarcada para a minha melhor terra. E eu exulto de alegria em minha herança. Eu bendigo o Senhor que me aconselha. E até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos. Pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Eis porque meu coração está em festa. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a Vós, felicidade sem limites. Felícia eterna e alegria ao Vosso lado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu corpo no repouso está tranquilo. Que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente. E que tudo aquilo que sois, Espírito, alma e corpo, seja conservado sem mancha alguma para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, em Vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em Vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Ó Mãe do Redentor do céu, ó porta, ao povo que caiu, socorre e exorta, pois busca levantar-se, virgem pura, nascendo o Criador da Criatura. Tem piedade de nós ouvir suave, o anjo te saudando com seu ave.